Página 51 Os luídos Os luídos arquidoféricos é que dão a substância do ser humano. É que fazem a união da harmonia do ser humano. O fluído da água, o fluído da terra, o fluído dos vegetais, o fluído dos animais, o fluído do sol, o fluído da lua e o fluído das estrelas. O fluído das sementes desses sete seres é que são a causa e a origem do corpo humano. Fluídos das sementes da terra, água, vegetais, animais e dos outros seres arquidoféricos é que dão vida à humanidade. Então pergunta-se, o que é fluído? Fluído é um ser vivo que dá o efeito e a causa da matéria, pois não há efeito sem causa. Eis a razão de se dizer que o fluído dá vida, pois a vida sem o fluído não existiria. É por causa do fluído que existe a vida. O fluído é um ser animador, é um ser animado, constituído pela ação que dá origem às coisas. Vocês não veem o vento? Não. Sentem-no. Não é poderosíssimo? Pois o vento é um fluído. É invisível. Sentem os seus efeitos, mas não o veem. Assim é o vento. Sentem o seu efeito. Que é a vida. Pois não existindo o vento, não existe a vida. Fica tudo morto, abafado. Morre tudo sufocado. Não há ar para respirar. Isto é fluído. Sente-se e vê-se o seu efeito. Como se vê e se sente o efeito do vento. O vento é um fluído. Pois se não houver vento, se não houver ar, morrem todos asfixiados. O vento dá a vida e mantém a vida. É um ser invisível, como assim são os outros fluídos das sementes dessas sete partes, que são a causa e a origem do corpo humano. Então perguntam, o que é fluído? É um ser que provém das sementes, que produzem e organizam a vida, e que, para não falarem em fluído, falam em sementes. Todos os micróbios que compõem o ser humano foram feitos pelos fluídos. O micróbio é da origem do fluído, e o fluído é o ser animador do micróbio. Existe o fluído magnético e o fluído elétrico. A eletricidade é um fluído que a pessoa sente, mas não vê. Dá a vida e tira a vida. Então, todos os seres têm o seu fluído. Porque se os micróbios existem, é porque existe a causa, que é o fluído. Se não existisse o fluído, não existiria o efeito dele. Pois tudo vem do efeito fluídico, da ação eletrizante, que formam essa composição microbiana existente, nessa bicheira, a que chamam de terra. O fluído dos seres são invisíveis, como o vento e como a eletricidade. Sentem os seus efeitos, mas não o enxergam. O vento, a eletricidade e outros fluídos, é que são a origem dos seres. O vento é um fluído que dá vidas e mantém vidas. A eletricidade é um fluído que dá vida, compõe vidas e gera vidas. Por tudo isso, por todos nascerem fluídicamente, por todos serem feitos de fluídos, é que não tem estabilidade. O que é a força magnética? É um fluído que hipnotiza. Magnetiza por meio do fluído. Então, tem o fluído mal e o fluído bom. Está aí a consequência da vida sulfúrica, de seres sulfurentos, por serem originados dos fluídos. Dessa condenação que compõe essa massa microbiana, originada dos fluídos animadores. Portanto, se não fosse o fluído, não haveria micróbio. Se não houvesse micróbio, não existiria vida. Existem os fluídos das sementes, que são os micróbios, e dos micróbios, a origem da formação do ser humano. O sol tem o seu fluído. A lua tem seu fluído. As estrelas têm seu fluído. Enfim, essas sete partes que formam o mundo, é que são a origem do conjunto da vida. Então, como são feitos esses fluídos? Como é feito o vento? Como é feita a eletricidade? Tudo é produto do conjunto elétrico e magnético, que forma a origem e a causa dessa deformação. O antes de ser tudo isso, o antes de ser tudo isso, aí entra o antes de ser o que eram. Então, vamos chegar primeiro a saber o que eram, para terem conhecimento do que são. Racionais puros, limpos e sem defeitos. E por que chegaram a serem o que são, por desobediência e rebeldia? Entraram nessa parte, que não estava pronta para entrar em progresso. E daí, todos os detalhes são esclarecidos com a continuação deste conteúdo, da formação do universo e todos os seus pertences, visíveis e invisíveis. Todos possuem os seus fluídos maus e bons. Tem pessoas que irradiam somente fluídos de simpatia e outras só fluídos de antipatia. Então, existe o fluído bom e o fluído mau. O fluído é um ser que atua, constrói e destrói. Tanto faz bem o fluído bom, como faz mal o fluído mau. O que é um habitante do mundo invisível? É um corpo fluídicamente elétrico e magnético. Não é visível para vocês, mas o é para nós. É como o vento, sentem mas não veem. Como a eletricidade, sentem mas não veem. Assim é o corpo dos habitantes do mundo invisível que vêem vocês e vocês não os veem. Porque vocês são micróbios feitos pelos fluídos. Micróbios se tornam bichos e daí o corpo humano que é uma bicheira material. Por ser dessa matéria orgânica, é que não tem força necessária para poder enxergar os corpos superiores aos de vocês. É uma composição completamente diferente. É a mesma coisa que a eletricidade e o vento. Sentem os fluídos deles, mas não os veem. O carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior ao fluído que é superior a vocês, que são as consequências dos fluídos. A sombra é o efeito do corpo visível. O corpo é a sombra do fluído. O fluído é a sombra e o efeito dos seres orgânicos. Os seres orgânicos são a sombra do antes do ser. O antes do ser é a sombra daquilo que eram. A sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram. A sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram. E a sombra de onde saíram é dos corpos puros, limpos, sem defeitos. E por que saíram para essa derrota? Saíram por vontade própria? E as consequências são essas que aí estão, todos sofrendo sem saber como e por que tiveram essa derrota. Então, não sabiam que iam se dar mal? Sabiam. Mas quiseram, por vontade própria, progredir. Na outra parte da planície que aqui existe, existem outros habitantes que não quiseram tomar esse rumo. E aqui, estão com o seu progresso de pureza. E por que tomaram esse rumo? Pela simples vontade de apurar a parte que não estava pronta para entrar em progresso. Foram progredindo e até hoje, conservam esse progresso de destruição e a regresso todos vão a passos largos, não chegando à extinção. Por vir, mais daqui um pouco, a salvação eterna, por meio da imunização racional. Imunizar, provar e comprovar lapidadamente, baseadamente, solidificadamente, todo o conhecimento do princípio e fim de toda a formação. Multiplicadamente, somadamente, tiradas todas as provas do conteúdo deste conhecimento lapidado, brilhantemente. Pelos assuntos confusos dos infantes, eu venho fazer todos sentirem. Para aprender, que não brinquem com coisas sérias e não discutam aquilo que não conhecem. Esperem chegar a hora de conhecerem que uma pessoa adiantada se prejudica por fazer confusões onde não existem. Para aprender, é preciso calma e tempo. O que é o calor? É um fluido. Sentem o calor, mas não o veem. Sentem o efeito do calor e veem o seu efeito. Sentem o frio, mas não o veem, sentem o frio e veem os efeitos dele. Então, estão aí os fluidos das sementes, que originaram os micróbios e dos micróbios o ser humano, e de todos os seres, sendo a terra uma bicheira. Sentem o perfume, que é o fluido, mas não veem o fluido do perfume. O cheiro é a consequência do perfume. Veem o perfume, mas o cheiro não. E de tudo, enfim. Ao atrasado, que não quer enxergar, é preciso explicar de todo jeito e de toda forma. Para saber que do fluido nasceram os seres, e os seres são consequências dos fluidos, que, por sua vez, formam os corpos, formam vidas, que geram essa formação toda existente no mundo, pois estão nos fluidos, e nos fluidos está a origem de tudo. No fluido está a força mais poderosa do universo, Que é o conjunto dos fluidos, gerados dessas sete partes, e a consequência dessa formação. Fluido do dia, elétrico. Fluido da noite, magnético. O dia é quente, e a noite é fria. O positivo com o negativo. Agora dizem vocês, Fantástico. Então, Esperem que com calma, todo conhecimento será realizado. Todo conhecimento será dado a vocês. Aí dizem, Fantástico. Extraordinário. Advirto a todos que não devam discutir, e muito menos, dar opiniões, para não errarem, E sim, aguardarem que sejam esclarecidos, do que não conhecem desta escrituração. A fortuna maior do mundo inteiro está aí, que é o conhecimento racional, O conhecimento que todos precisam, o princípio de tudo, e o fim de tudo. Então, o conhecimento racional, é o maior tesouro do mundo, pois é a salvação de todos, mostrando agora, que os fluidos das sementes são a causa e a origem dos seres. E aí estão organizados, que são todos os corpos que desconheciam sua origem, Por não conhecerem os fluidos causadores dos seres, E por ser tudo feito de fluido, é que fluidicamente, são feitos, e fluidicamente, se destroem. Do fluido provém o tudo, e o tudo, por ser fluido, reduz ao nada, gera, nasce, cresce, e desaparece, Reduzindo ao nada, fluidicamente, porque morre. O fluido é um deletério, e por isso, aparece e desaparece, tem vida, e perde a vida. Tudo se dilata e se decompõe, do fluido preto nasceu o preto, Do fluido branco, nasceu o branco, Do fluido amarelo, nasceu o amarelo, E do fluido vermelho, nasceu o vermelho, E assim, eis a razão das cores. Este assunto é de um esclarecimento muito importante, Muito lindo, detalhadamente, minuciosamente, multiplicadamente, racionalmente. É um assunto emocionante. O que vale ter vida, viver, sem saber para que vive, não vale nada. É falar que nem papagaio, fazer planos, e ficar navegando desse jeito, sem saber o que diz. A vossa vontade vai ser feita, esperem um pouco, que tudo vem. É do saber que todos precisam, saber porque vivem, e não viverem desse jeito, Mantendo o encanto, o pranto, e o sofrimento angustiante, Que é o maior brilhante de todos no mundo, Onde todos sofrem, e dizem que sabem, E o sofrimento provando que nada sabem, E por nada saberem, é que o sofrimento é o maior brilhante do dia. Se soubessem, não sofriam, Se soubessem, não morriam, Se soubessem, não viviam agonizando, Como todos que habitam essa terra, Todos em agonia, Uns menos, uns mais, E outros que não resistem mais. Então, Por não saberem, Por faltar a todos o saber, É que costumam dizer, A vida é de sofrimentos até morrer. Quem és tu, Que a ilusão é tanta, Incapaz de definir o teu eu, E para conhecer a definição do eu, E do tu, Que são, Aparelhos elétricos e magnéticos, Formados nesta natureza, Que é um conjunto elétrico e magnético, E por serem aparelhos elétricos e magnéticos, Formados por essa natureza elétrica e magnética, É que são igualmente uma máquina, Com o seu motor, E assim sendo, A cabeça é um relógio, Que recebe os fluidos elétricos e magnéticos, Que são os pensamentos, O eu, É a casa do fluido, O fluido elétrico e magnético, Irradia sobre o eu, Da pessoa, O tu, É o todo que se vê da pessoa, Sendo a pessoa, Dois em um só, Por dentro, Da pessoa, Trabalha o fluido elétrico e magnético, Que são os pensamentos, Os pensamentos maus, São irradiados da parte magnética, Os pensamentos bons, São da influência elétrica, Então, O pensamento é um fluido, O fluido vive dentro da pessoa elétrica e magnética, E por isso, As pessoas não param de pensar, Devido estarem ligadas a essas duas correntes, Por serem feitas e formadas desta natureza assim, Então, São aparelhos elétricos e magnéticos, Que captam todas as intuições, Todas as comunicações, Que são os pensamentos, Todas as ideias, Enfim, Tudo o que entra dentro da pessoa, Que faz com que a pessoa pense uma infinidade de coisas, É o fluido, Assim como entra o fluido elétrico e magnético num aparelho, Que é a pessoa, Também entra a imunização racional, Que é um fluido diferente deste, Desta natureza, Deste conjunto elétrico e magnético, Então, Está aí, O eu, E o tu, O tu, É o todo que se vê da pessoa, E o eu, Ninguém vê, Porque é fluido, Se sente apenas, As pessoas sentem, Que estão pensando nisso, Pensando naquilo, Pensando naquilo outro, Devido serem aparelhos elétricos e magnéticos, Formados por essa natureza, Que é o conjunto fluídico, Elétrico e magnético, E por isso, A pessoa é um corpo fluídico, Elétrico e magnético, Sendo um aparelho elétrico e magnético, Que está ligado, A essas duas forças, Que fazem com que a pessoa, Não pare de pensar, Os pensamentos maus, São de origem, Do fluido mau, A pessoa sente o pensamento, Mas não vê, Porque é um fluido, É da parte magnética, O fluido bom, É da parte elétrica, O pensamento, É um fluido, Que a pessoa sente, Mas não vê, Assim como a pessoa recebe, Assim como a pessoa recebe, Da natureza, Essas duas correntes, Porque são aparelhos, Formados por ela, Também recebe, A imunização racional, Uma vez a pessoa, Em contato, Diariamente, Com o conhecimento, Da imunização racional, A pessoa vai se imunizando, A imunização vai entrando, Dentro da pessoa, Como outro pensamento, Qualquer do elétrico e magnético, Mas, Com superioridade, Por ser da própria origem, Da pessoa, Por ser, De origem, Racional, Daí então, Nasce o equilíbrio, E o bem estar, Da pessoa, Por meio do fluido, Da imunização racional, Dentro da pessoa, Mesmo com qualquer pensamento, Ou outro, Qualquer fluido, Com a imunização, Dentro da pessoa, Ela vai, Imunizando a pessoa, De fluidos bons, E fica a pessoa, Tomada pelo fluido bom, Da imunização racional, E o fluido mal, Não podendo, Nunca mais, Penetrar, Para prejudicar a pessoa, Com esta, Ou com aquela, Enfermidade, Daí então, Surgem as curas, Por meio do fluido bom, Que o fluido, É que deu a causa, E a origem, A todos os seres, Por ser, Por ser a pessoa, Por ser a pessoa, Um corpo fluídico, Elétrico e magnético, Está em contato, Com os fluidos, Por o ser, Ser este, Por pertencer, A esta natureza, Fluídica, Elétrica, Elétrica e magnética, E assim sendo, Vindo a salvação, Da pessoa, Por meio da, Imunização racional, Todos, Todos, São aparelhos, Elétricos e magnéticos, Formados, Por esta natureza, Que é um conjunto, Elétrico, E magnético, E por isso, Está a pessoa, Em contato, Com essas duas, Forças, Elétrica e magnética, E por isso, O pensamento, Não para, Porque está sempre, Se irradiando, Com essas duas, Correntes, Assim sendo, Fica a pessoa, Imunizada, Pela imunização, Racional, Que é o verdadeiro, Natural, Do ser, Da pessoa, A imunização, Racional, Que é uma, Causa, Tão natural, E por ser, Natural, Só mesmo, Depois de imunizada, É que a pessoa, Vai sentir, Esta realidade, É um pensamento, Diferente, Do elétrico e magnético, Porque, É um pensamento, Que conversa, Com a pessoa, E assim, Está aí, O tu, E o eu, Sendo, A imunização, Racional, O conhecimento, O conhecimento, Do verdadeiro, Natural, Da pessoa, É um pensamento, Diferente, Deste elétrico e magnético, Aí do encanto, É um pensamento, Da planície, Racional, É um pensamento, Da origem, Do ser, Animal, De onde, Todos saíram, De onde, Todos vieram, E como vão, Por meio, Da imunização, Racional, Portanto, Todos pertencem, A esta natureza, Todos são, Desta natureza, E todos, Se imunizando, Porque, A natureza, Esta, São aparelhos, Elétricos e magnéticos, Todos são, De origem, Racional, E por serem, De origem, Racional, É que recebem, Todas as, Transmissões, Ou, Transmissão, Da parte, Racional, Como recebem, Desse conjunto, Elétrico e magnético, Os pensamentos, Elétricos, E os pensamentos, Magnéticos, Que são, Os fluidos, E por isso, Sentem, Mas, Ninguém, Vê o pensamento, O pensamento, É um fluido, A imunização, É um fluido, Mas, Um fluido, Superior, Ao magnético, E ao elétrico, Que é, Daí, Desta, Deformação, Portanto, Qualquer, Pessoa, Por natureza, É aparelho, Elétrico e magnético, E está ligado, A parte, Racional, Recebendo, Todas, As transmissões, Da parte, Racional, Fluidicamente, Como recebem, Daí, Os pensamentos, Elétricos e magnéticos, Todas, As transmissões, Elétricas e magnéticas, Fluidicamente, Para chegarem, A esta conclusão, É somente, Ler o livro, Universo, Em desencanto, Para conhecerem, O seu verdadeiro, Natural, De aparelhos, Elétricos e magnéticos, Feitos e formados, Por esta natureza, Que é, Um conjunto, Elétrico e magnético, E por serem, Aparelhos, Desta formação, É que recebem, Todos, Os esclarecimentos, Do lugar, Da origem, De todos, Que é, A planície, Racional, Recebem, Todas, As orientações, Pelo pensamento, Positivo, Ao passo, Que o elétrico e magnético, É, Negativo, Por ser, Deformado, E a imunização, Racional, É positiva, Daí, O equilíbrio, E todos, Os esclarecimentos, Trazidos, A pessoa, Por meio, Da imunização, Racional, O eu, É a casa, Do fluido, O eu, É a personalidade, Interior, É onde, O exterior, Se entende, Conversa, Consigo mesmos, Faz planos, Enfim, Do eu, É que sai, O tudo, Do tu, Que é, A personalidade, O eu, Dirige o tu, O eu, Guia, O tu, Porque é, O que a pessoa, Pensa, Idealiza, É o que a pessoa, Cria, No seu eu, É o que a pessoa, Expõe, Isso, Aquilo, Ou aquilo, Outro, Que sai do eu, Da personalidade, Fluídica, O pensamento, É o fluido, Mal ou bom, Fluído elétrico, Ou, Fluído magnético, Então, A imunização, Dentro do eu, Da pessoa, Como entra, O fluído elétrico, E magnético, E o fluído, Da imunização, Equilibra, O elétrico, E magnético, Que são deformados, E desequilibrados, Uma vez, O fluído, Da imunização, Racional, Que é do verdadeiro, Natural da pessoa, Da origem, Da pessoa, Que é animal, Racional, Que é de origem, Racional, Da planície, Racional, Uma vez, A pessoa, Recebendo, Fluído, Racional, Se torna, Uma pessoa, Equilibrada, Porque o fluído, Racional, Começa, A conversar, Dentro, Do eu, Da pessoa, Que é a casa, Do fluído, Ao invés, De ser, O elétrico, E magnético, Começa, A ser, O fluído, Da imunização, Racional, Que é superior, E o verdadeiro ser, É este, E por isso, São animais, Racionais, Então, Aí, A pessoa, Vai começar, A ser, Guiada, Pelo seu, Verdadeiro ser, Pelo seu, Verdadeiro, Natural, De irracional, Desaparecendo, A parte, Animal, Porque está, Sendo, Guiada, Por sua, Base de origem, A planície, Racional, Então, No fluído, Racional, Na imunização, Racional, Está, Todo o equilíbrio, Do ser, Animal, E o que, Desconheciam, Sabiam, Que eram, Animais, Racionais, Mas, Não, O porquê, Desconheciam, A sua origem, E hoje, Conhecendo, A sua origem, Que é, A planície, Racional, Sabendo, De onde, Vieram, E para, Onde, Vão, E como, Tudo, Se originou, Portanto, O eu, A personalidade, Interior, Se entende, E se, Comunica, Com a, Personalidade, Exterior, Que é, O fluido, Elétrico e, Magnético, E o fluido, Racional, Domina, E elimina, O fluido, Elétrico e, Magnético, Porque, O elétrico e, Magnético, É, Aí, Do mal, É, Da matéria, É, Do encanto, E o fluido, Racional, É, Do desencanto, É, Do verdadeiro, Ser natural, Do ser humano, Por ser, Da planície, Racional, Então, No eu, Está tudo, Porque, O eu, É, Que domina, O tu, A pessoa, Antes, De fazer isto, Ou aquilo, Pensa, Primeiro, O que vai falar, O que vai fazer, O que vai resolver, Começa, A conversar, Com ele, Com o exterior, Então, Muitos, Por não conhecerem, O seu ser, Dizem, Eu estou recebendo, Esta intuição, A intuição, É, O fluido, Por muitas vezes, Desconhecerem, A razão, De ser, Do fluido, Elétrico, E magnético, Da ação, Do fluido, Elétrico, Da ação, Do fluido, Magnético, Então, Dizem, Estar, Recebendo, Uma intuição, Ou recebendo, Uma inspiração, Não é inspiração, E sim, A comunicação, Do fluido, Elétrico, Ou magnético, Outros, Já dizem, Eu estou, Raciocinando, Porque sou, Animal, Racional, Mas desconhecido, De minha origem, Hoje, Então, Estão, Conhecendo, A sua origem, E como se, Comunicar, Com ela, E como, Juntar-se, A ela, Que é, A imunização, Racional, Então, É o fluido, Que guia, A pessoa, Porque é, Que dá, Este ou, Aquele, Pensamento, Uma vez, A pessoa, Com o fluido, Da imunização, Adquirido, Pelo conhecimento, Do próprio, Natural, Vai, Sempre, De bem, Para melhor, Começa, A acertar, Em tudo, Porque receberá, Por meio, Do fluido, Racional, Todas, As orientações, Precisas, Para o seu, Equilíbrio, Para o bem, Para a felicidade, De todos, Portanto, Nos fluidos, Está tudo, Tratem, De conhecer, O que é, Imunização, Racional, Para ficarem, Imunizados, Pelo fluido, Racional, Então, Este fluido, Orienta, A pessoa, Em tudo, Elimina, Os males, Do corpo, Porque cessa, O efeito, Do fluido, Magnético, E cessa, O efeito, Do fluido, Elétrico, Cessam, Então, Os males, Do corpo, Porque o fluido, Racional, Elimina, O fluido, Mal, O fluido, Magnético, E o fluido, Elétrico, Embora, Sejam, Aparelhos, Elétrico, E magnético, Mas, São sim, Aparelhos, Elétrico, E magnético, De categoria, Racional, E agora, Conhecendo, O verdadeiro, Natural, Do seu ser, E o verdadeiro, Natural, De todos, Os seres, Portanto, O eu, Se entende, Com as personalidades, Invisíveis, Do elétrico e magnético, Ou, Da planície racional, Uma vez, O vivente, Sendo imunizado, O entendimento, É do lugar, De sua origem, E assim, O fluido, É que domina, A pessoa, É quem guia, A pessoa, E por isso, Qualquer coisa, Que a pessoa, Vai fazer, Primeiro, Pensa, Como é que vai resolver, Como tem que resolver, Para depois, Então, Botar em execução, Se vai por aqui, Ou, Se vai por ali, Se vai fazer isso, Ou, Se vai fazer aquilo, Primeiro, Pensa, É o pensamento, Que é a pessoa, Que é o fluido, Bom ou o mal, E uma vez, Guiada, Pelo fluido, Da imunização, Racional, Só vai de bem, Para melhor, Sempre, Porque o fluido, Conversa, Dentro do eu, Da pessoa, Dentro da casa dele, Portanto, Tratem, De se imunizar, Conhecer, Conhecer, O seu verdadeiro, Natural, Para adquirir, A imunização, Racional, O fluido, Racional, Para que tudo, Dê certo, Na vida de todos, O fluido, O fluido, Racional, É positivo, E o fluido, Magnético, E elétrico, É negativo, Por ser, Deformado, Por serem, Seres, Aí, Da deformação, E por isso, Viviam, Aí, Em constantes, Desregulagens, Devido, Ao fluido, Elétrico, E magnético, O fluido, Magnético, Traz, Tristeza, Aborrecimentos, Contrariedade, Desânimo, Agonia, Sons, Maus, Pensamentos, Maus, Pensamentos, Perturbadores, Desconfianças, Medo, Traz, Tudo, De ruim, Isso tudo, Efeito, Do fluido, Magnético, E é por isso, Que o ser humano, Se torna, Desequilibrado, Devido, Fluido, Magnético, Que só traz, Perturbações, Para o ser humano, Por ser, Mais mal, Que o fluido, Elétrico, O elétrico, É mal, Porque é, Deformado, E o fluido, Magnético, Ainda, Muito pior, Porque nele, Estão, Todos os males, É o fluido, Destruidor, Para eliminar, A influência, Destes, Dois fluidos, Somente, O fluido, Da imunização, Racional, Então, Elimina, Estes dois, Porque o fluido, Da imunização, Racional, É de categoria, Superior, Porque não é daqui, Do elétrico, E magnético, É, Da planície, Racional, É, Da imunização, Racional, É somente, O bem, E de bem, Vão todos, Para melhor, Sempre, Daí, O equilíbrio, Como nunca teve, E aí, Todos de bem, Para melhor, No mundo inteiro, Pelas orientações, E conferências, Feitas, Com a imunização, Racional, Dentro, Do seu ser, Interior, Dentro, Do seu ser, Que se comunica, Com o seu, Exterior, E que vem, Do interior, De dentro, Do seu ser, Que é a imunização, Racional, Então, Aí cessam, O sofrimento, De todos, Para não estarem, Mais sujeitos, Ao fluido, Magnético, E ao elétrico, Daí, Surge o bem, De todos, E a felicidade, Verdadeira, Porque aí, A pessoa, Passa a andar, Certa, E certa, Em tudo, Cessam, Então, As dúvidas, E as desconfianças, E o medo, Porque receberá, Todas as orientações, Precisas, Para o equilíbrio, De sua vida, Então, Está aí, A maior descoberta, De todos os tempos, A imunização, Racional, E muitos, No princípio, Fizeram confusões, Por não saberem, Interpretar, Por ignorarem, Não saberem, Por não conhecerem, O que é, Imunização, Racional, O tu, Que é o todo, Da pessoa, Que executa, Aquilo que está, Dentro do seu eu, Que é o fluido, Que dá este, Ou aquele, Pensamento, Para fazer isto, Aquilo, Ou aquilo outro, Portanto, No eu, Está a superioridade, O eu, Em primeiro lugar, O tu, Em segundo lugar, Porque, Porque o eu, Governo, O tu, Que é o todo, Da pessoa, O comando, Vem de dentro, Para fora, Vem do interior, Que é o fluido, Magnético, Ou elétrico, Mais uma vez, Imunizada, Funciona, No eu, Somente, O fluido, Da imunização, Racional, Elimina, O elétrico, E magnético, Porque é o fluido, Da origem, Do verdadeiro, Ser natural, Da pessoa, Que é de origem, Racional, Por se deformarem, E se tornarem, Animais, Racionais, Viraram bichos, E por isso, Surgiram do bicho, São feitos, Do bicho, Que são, Os micróbios, Ou vírus, Então, Está aí o todo, E o tudo, De que todos, Mais necessitam, Que é a imunização, Racional, Então, Não percam, Mais tempo, Tratem, De conhecer, E ler, Com persistência, Para se imunizarem, E não penarem, Mais, Como tem penado, E não sofrerem, Mais, Como tem sofrido, Não ficarem, Mais, Nessa agonia, Nessa dúvida, Nesse, Será ou não, Tudo, Por serem, Seres, Desregulados, Pelo fluido, Pelo fluido, Elétrico e magnético, Nessa, Então, No, Não, Não,